Aí galera, aproveitando a minha vinda aqui em São Paulo, hoje eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes desse motorhome aqui. Ele tá na Larch, né, e a última vez que eu tive aqui, eu já queria gravar ele, mas ele não tava aqui na loja. Aí eu avisei um pouco antes que eu vinha pra cá e eles falaram, não, peraí, eu vou ajeitar e trazer o caminhão aqui pra você ver. E sempre que eu mostro motorhome, camper, vocês curtem bastante, mas eu nunca tinha trazido um ônibus, né? Então esse aqui é um Volks, né, é um ônibus 850, são 150 cavalos e ele tem o peso bruto de 8 toneladas. Ele usa o motor MWM X10, né, o motor bem conhecido nosso aí. Esse ônibus, ele é um ônibus 2004, só que o motorhome foi montado nele em 2019, então o motorhome dele é um motorhome bem novo. É grandão, olha, mas na verdade ele é um micro-ônibus, né, ele não é um ônibus tão, tão absurdo. São seis rodas, a traseira dele aqui. Ele tem uma lanterna de Astra, né, eu acho que é a Astra mesmo essa lanterna. Aí aqui, a parte de dentro dele eu já vou chegar ali pra vocês. Aqui atrás ele tem uma... um quarto, né, individual. Ele tem o touda, se não me engano esse touda é elétrico. O pneu dele, aqui na frente é um R$215,75 por aro, R$17,5. E vamos ver aqui o interior, porque o grande charme do motorhome é no interior, né. Vai lá no nosso site, bfms.com.br, compre qualquer produto que tenha valor a partir de R$50, pode ser boné, pode ser camiseta, pode ser o boot da BF. E cada produto da direita é um cupom pra vocês concorrerem à Dodge Ram da sétima edição do Opcial Truck. Então aproveitem, pessoal. Vamos ver aqui, ó. A porta, ó, já começa com o revestimento todo em couro. Aqui tem a chave geral, né, toda a parte elétrica do motorhome. E olha que legal o interior dele. Olha a cabine aqui, hein. São quatro poltronas, né. O motorista, o passageiro. Tem uma TVzona bem grande aqui. Vários porta-objetos, né, armários no carro inteiro. E aqui é a parte do motorista, né. Painel e tudo mais, o câmbio. O motor fica aqui embaixo. O motor fica aqui embaixo, o MWM X10. Você tem acesso por ele abrindo essa parte aqui que tem as dobradiças. E todo o painel é revestido em couro, né. Bem legal, ó. Todo revestido de madeira. Tem um som. Essa poltronana deve ser confortável, né. É, é bem confortável. E olha a visão daqui. É bom que você pode ficar em casa ou se você quiser sentar pra viajar normal, você pode sentar aqui também. Tem uma mesinha, né. Uma mesinha com quatro lugares. O ar-condicionado que eu mostrei pra vocês. Mais armários. Aqui tem a iluminação. Essa... Essa... Eu não lembro, meu Deus. Esse trem de girar. É pra liberar a antena do carro, né. E aqui tem a parte da cozinha, ó. Acho que não vai ter água. Ah, não, tem água. Valeu, Zipinho. Opa, obrigado, viu. Aqui tem um... Tem um fogão. Meu Deus do céu, eu tô esquecendo os nomes, né. Fogão, armário pra todo canto. Tem micro-ondas. Ó como é completo. Tem fogão, micro-ondas, ar-condicionado, geladeira, pia. Aqui, ó. A geladeira, ela tem essa trava pra não ficar batendo, né. Vamos abrir ela. E tudo novinho, ó. Tudo novinho. Tava esquecendo de falar o preço. O pessoal me falou que o motorhome desse custa 680 mil. Que é a pedida deles do anúncio, né. É uma casa sobre rodas, né. Então, é o preço de uma casa. Acredito que um zero quilômetro desse deve ser até bem mais caro. Ó aqui a janela. Tem janela aqui. Tem bastante janela nele, né. Ó, se a gente for fechar aqui. Tem bastante, bastante área em vidra assada. Isso aqui deve ser o controle pra abrir o forro, né. E olha aqui. Aqui tem um corredor. Tem duas camas aqui. O que eu acho mais legal em motorhomes é como que o espaço é utilizado, né. Porque a gente entra e a gente... Se não tivesse nada aqui, a gente falaria não tem como caber tanta coisa. E cabe, gente. E cabe. Ó, aqui tem uma cama. É como se fosse uma beliche, né. Outra cama. Tem até janela pra outra cama. Né. E aqui tem o banheiro. Tem até aquecedor, olha. Aquecedor de casa isso aqui. Aí tem pia, janela e aqui tem um chuveiro. Aqui fica o chuveiro dele. Deixa eu trancar. Cara, muito massa. Imagina fazer uma viagem. Uma viagem de bota aqui. Deve ser bem legal. Ó. Iluminação. Tem as gavetas. Deixa eu fixar a porta aqui. E vamos ver como que é pra cá. Pra cá tem, tipo, a suíte do... A suíte do... Quarto, né. A suíte do casal. Então tem uma cama bem grande. Imagina esse ar-condicionado em cima. Bem em cima. Eu acho que aqui a cama fica mais alta porque aqui embaixo fica aquele quarto, ó. E tem até uma... Um acesso. Tem até esse acesso quadradinho pro quarto de baixo. Então, tem quatro... Tem duas camas aqui. Duas camas aqui. Então, são quatro camas. Isso que aqui é casal, né. Aqui é casal e aqui cabe dois também. Então, cabe tranquilamente quatro, seis pessoas dormindo confortáveis nesse... Nesse motorhome. Aí aqui tem mais uma janela. Tem até a cortininha, né. Caixa de som. Tem a... TVzinho, um DVD ali também. Mais uma... Uma janela. Cara, que legal isso. Que legal isso. E com certeza a carteira C, né, pessoal. Peso bruto total de oito toneladas. Carteira B até três e meia. Que carro legal. Vamos abrir o forro aqui pra gente ver como que fica. Aí, ó. Assim ele fica com o toldo aberto. Dá pra fazer uma festa aqui, hein. Parece que mais que dobra o tamanho dele. Muito massa. Muito massa. E aí, pra fechar, como que a gente fecha agora? Ele é misto, né. Você... É automático e manual. Mexe manual ali na haste. Aí, no controle mesmo. Eles fecham, ó. Acho que vai fechar ali a TVzinha. Acho que é melhor fechar aqui, né, a TVzinha. Não, pode deixar. Pode deixar? Pode deixar. E fechando, enrolando todo eletronicamente. E aí, o que vocês acham? Viajariam num... Num motorhome desse? Viajariam ou morariam num motorhome desse? Tem muita gente que mora mesmo nesses... Nesses ônibus. Super legal. Obrigado, viu? Valeu. Sensacional. E, ó. Usa motor MWM X10. Que legal, pessoal. Tá feito o registro. Eu sei que vocês gostam. Né? E a porta é só essa, né? Acho que não tem porta ali do outro lado pra... Pra acessar. Não. A porta é só aquela mesmo. É isso. Agradeço o pessoal da Larte aqui de São Paulo. Que trouxe o caminhão até aqui. Pra eu mostrar pra vocês em detalhes, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo. Se inscrevam no nosso canal. E se vocês curtirem, né? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Fechou? Tamo junto. Sigam as nossas redes sociais. BFMS Oficial. Classificado de BFMS. E também BFMS Wear. E até mais. Tchau. Tchau.